Ah, começou essa folia de resenha de livros de filosofia aqui no canal. Vamos ver quanto tempo isso dura, até vir alguma academia de filosofia aqui me esculachar. Vamos ver quanto a gente vai estar fazendo. Livro de hoje, A Questão da Culpa, Karl Jasper, de Schüllerfragen. Que é a questão da culpa mesmo, é uma boa tradução, inclusive. Melhor, inclusive, do que a tradução para o inglês, porque a tradução para o inglês desse livro aqui é The Question of German Guilt, quer dizer que a culpa é dos alemães só. Não é a questão da culpa, é uma questão geral, né? A culpa é dos alemães. Os americanos são foda, né, cara? Por isso que a gente não fala deles, por isso que a gente fala do Karl Jasper, etc. Karl Jasper, pra quem não sabe, eu fiz uma resenha há pouco tempo atrás aqui do mito de Sísifo, do Camus, e o Camus, pra contextualizar a tese dele do homem absurdo, do herói absurdo, ele fala de alguns filósofos existencialistas, entre eles o Kierkegaard, o Nietzsche e o Jasper. O Karl Jasper, assim, não sei se ele é exatamente um existencialista, mas ele é usado pra embasar o Camus. E esse livrinho aqui, que foi lançado pela Todavia, aliás, um abraço pra Todavia, que tá me mandando livros excelentes, que eu tô, assim, devorando eles. Ele fez esse livro aqui, é um ciclo de palestras, que foi feito em 1945, 1946, se não me engano, logo depois que a Alemanha tomou no cu, por causa da questão da culpa, né? Então, todo mundo tava olhando pra Alemanha, foi instituído o tal do tribunal de Nuremberg, lá, em que os alemães foram acusados pelos crimes de guerra deles. E o Karl Jasper vai fazer essa pergunta, assim, do que os alemães são culpados? E daí ele vai estabelecer, basicamente, quatro tipos de culpa diferentes, que ele vai explicar nesse livro. Então, a primeira culpa é a culpa criminal, ou seja, a culpa que você tem por cometer um crime. A culpa política, ou seja, a culpa que um povo coletivamente tem por crimes cometidos pelo Estado, que foi, né, um Estado eleito democraticamente, enfim. A questão política, que é a questão que um povo todo assume coletivamente pelos crimes cometidos pelo Estado, né, eleitos pelo povo democraticamente. A culpa moral, que é uma culpa interna, é uma culpa que tem a ver com a ética e com a moral humana. E a culpa metafísica, que aí acho que é o grande tchananã desse livro aqui, que acho que é um bagulho que ele mesmo que inventou, que é uma espécie de responsabilidade compartilhada por você ter ficado vivo enquanto outras pessoas morrem, né, e você não ter essa participação ativa pra impedir que isso tenha acontecido. De maneira que, desses quatro tipos de culpas, dá pra dividir em dois, né, as culpas que são imputadas pelos outros e as culpas internas, né, as culpas que só você mesmo pode se imputar e só você mesmo pode se condenar ou se absolver, né. Ninguém pode, isso que o Jasper vai falar aqui, ninguém pode te colocar uma culpa moral ou te colocar uma culpa metafísica, mas as pessoas podem te acusar de culpas criminais e culpas políticas. Dentro dessas categorias de culpa, ele vai estabelecer as contradições de cada uma delas, as desculpas de cada uma delas, e vai fazer críticas muito interessantes aqui, principalmente nesse tribunal de Nuremberg, vai falar, por exemplo, a questão, né, de que essa coisa que a gente já sabe desde que a gente começa a estudar história no colégio, de que a história é escrita pelos vencedores, e que você, como derrotado, você tá sendo imputado certas questões, certas culpas, que aos vencedores não estão sendo imputados por nenhuma, assim, né, então, por exemplo, os crimes de guerra que foram cometidos de ambos os lados, não são julgados pelo tribunal de Nuremberg contra os americanos, ou contra os russos, ou contra, enfim, os franceses, e pelo amor de Deus, os ingleses também. Ele vai falar também sobre as possibilidades de desculpa, né, como que você poderia se eximir desses tipos de culpa, e por último ele vai fazer, assim, uma breve explanação sobre a questão do povo alemão durante o regime nazista, né, é muito interessante isso porque a gente acha que o nazismo é toda a Alemanha, né, e não é, na verdade, né, cara, o nazismo seria mais ou menos como o tipo, sei lá, se o Bolsonaro ganhasse a eleição no Brasil no ano que vem, e todo mundo aqui no Brasil fosse considerado bolsonarista, não é verdade, né, cara, tem muita gente que é contra o cara, não vai ser imputado moralmente por essa culpa de ser bolsonarista, mas vai ser culpado politicamente por ter contribuído para uma sociedade que elegeu um bosta desse para o governo, né, caso ele seja eleito, não sei. Então, essas questões, elas são muito interessantes porque, primeiro, elas vão falar do ponto de vista alemão da guerra, que é um ponto de vista ainda muito pouco comentado, muito pouco comentado, principalmente se você considerar essa questão da culpa e da banalidade do mal lá, que foi escrita lá pela Hannah Arendt, né, no Weichmann em Jerusalém, né, naquele livro que ela acompanha lá o tribunal de... acho que foi em raia, né, que o Weichmann foi condenado, enfim. E ele vai comentar isso de um ponto de vista muito particular, o Jasper, essas palestras que ele deu aqui, elas fizeram muito pouco sucesso no começo, mas depois elas foram ganhando importância ao longo do tempo, pelo que eu li a respeito delas. e essa culpa, que não é só a culpa alemã, como os americanos fizeram acreditar na tradução americana deles, né, the question of German guilt, essa culpa é uma culpa que a gente carrega enquanto ser humano, né, a gente carrega a culpa política, a culpa metafísica, a culpa moral, né, a gente não carrega a culpa criminal porque a gente não cometeu nenhum crime, né, quem sabe, né, tipo, eu já fui menor em frator, mas isso é outra história, né, cara. Que são coisas que a gente leva pra vida, então, eu acho que o legal desse livro aqui é o seguinte, é você, primeiro, parar e pensar sobre essa questão da culpa, é parar e pensar sobre o tipo de condenação que está sendo feita, né. A gente está vivendo numa época, assim, de linchamentos morais, linchamentos públicos, esse negócio de xementel e o escracho, essas coisas assim, que são formas de ativismo e militância, etc. Mas é muito importante sempre que se pare pra pensar sobre o que é que está sendo discutido, né, porque acho que o ódio e a vontade de agredir, de condenar e de culpar as pessoas é uma questão muito imediata do ser humano, e a gente nem sempre tem isso muito claro sobre o que as pessoas estão sendo acusadas. E é importante ressaltar isso pra trazer de volta, que é uma coisa que foi apagada da história que foi escrita pelos vencedores mais uma vez, que é a questão da culpa alemã e a questão da inocência alemã em alguns aspectos que não foram falados. Os alemães hoje em dia, se vocês tiverem a oportunidade de ir pra Alemanha algum dia, vocês vão ver que os alemães são muito abertos a esse passado altamente condenável deles, de nazismo e Terceiro Reich, Segunda Guerra Mundial, etc. Eles não negam isso, mas eles não querem ser associados a essas pessoas, a essas circunstâncias que levaram eles a causar essa Segunda Guerra Mundial, que matou milhões de pessoas, teve duas bombas atômicas no Japão, que deixaram o Japão essa terra de hentai louco. Sobre esse livro, o que eu poderia comentar sobre ele? Não muita coisa, porque de novo, eu ainda não sou um crítico de filosofia muito grande. Eu por enquanto estou divulgando as sinopses do livro e dizendo o que eles podem trazer de legal pra gente, mas desde já o que eu posso falar sobre esse livro é o seguinte, Primeiro que ele é super simples de ser entendido, sabe? Uma criança conseguiria entender esse texto aqui, porque ele é muito fácil, ele não usa jargões muito difíceis, muito técnicos, nem nada do tipo, ele escreve numa linguagem simples pra todo mundo entender, ele é claro na crítica dele, nas contradições que ele estabelece, ele não é em nenhum momento acadêmico demais, nem nada do tipo. Talvez ele seja um pouco simplista demais nas coisas que ele fala, talvez algumas coisas aqui merecessem um pouco mais de esmiuçamento, de explicar um pouco melhor essas questões, mas no geral eu acho que pra questões de, pra fins de palestra, que foi isso que é esse livro, são palestras que ele deu, eu acho que ele é muito bom pra introduzir esse assunto, que é um assunto pouco discutido mais uma vez, e um assunto ao mesmo tempo que pouco discutido necessário de ser discutido. Então é mais ou menos isso. Desculpe aí se ficou um pouco raso essa leitura que eu fiz do livro, mas é um livro muito legal, gostei de ter lido ele, achei ele simples, não li ele tão rápido quanto eu gostaria, porque eu gostei de apreciar cada parte dele, mas é isso. Comenta aí o que vocês acharam sobre esse livro, e comenta sobre a questão da culpa, se vocês têm aí um avô meio racista talvez, que veio aqui pro Brasil e fala que... A gente mora aqui, né, eu sou aqui do sul, a gente tá do lado de Santa Catarina, tem uma galera assim um pouco esquisita, né, cara? É coisa da criação, né? Tá. Então comenta aí, veja o que vocês acham, dá um joinha, se inscreve no canal, um abraço, galera aí, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho